Prepara que agora é a hora Show das poderosas que descem e recolam Assaltam as fogosas, solas que incomodam Expulsam as invejosas que ficam de cara Quando toca, prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meus extra pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o sol pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara